Olha isso aqui família, olha isso aqui, tava no banheiro tranquilo, tomando meu banho e olha aqui, ó, algum filha da puta fez essa merda aqui, apertou a campainha, o que que aconteceu, Letícia? Cara, tava aqui, de boa, eu e Aruna, de boa. Você tava limpar na casa, você falou que ia limpar a casa. Sim, hoje eu ia de limpar a casa, inclusive, dava pra perceber. Dava pra perceber, e tá precisando. É, eu tava limpando, era ontem domingo, mas daí eu trabalhei, enfim, hoje eu ia limpar a casa. Tá. E aí tava aqui eu e Aruna, eu tava no banho. Certo. E aí tocou a campainha. Certo, inclusive tô sangrando aqui, ó, ó, tô sangrando, tava tirando os pelos do meu braço, cortei o braço. Aí tocou a campainha, aí eu vim aqui, olhei, até porque se tocou a campainha não pode ser ninguém, porque não deixa ninguém subir. Só se for algum vizinho, alguém daqui do prédio. Sim, que já tá aqui dentro, porque a campainha só toca quando alguém tem fone. Aí você, mas você não abriu antes de eu chegar? Não, porque o que eu fiz? Tocou e eu olhei aqui no olho mágico. E não tinha ninguém? E não vi ninguém. Ah, mas tocou. Quanto tempo depois você veio olhar no olho mágico? Muito rápido. Mas quanto tempo? Ah, uma questão de segundos. Você tava onde quando tocou? Tá aqui? Ó, tava arrumando as coisas, deixa eu voltar a casa. E aí eu vim aqui correndo. Aham. E aí quando eu olhei não tinha ninguém aí, e nisso você já tava, já fui te avisar ali, você já tava vindo. Nossa, olha isso aqui família. Um filho da puta, vou ligar a luz aqui, peraí. Ó, um filho da puta jogou ovo aqui e saiu correndo família. Nossa, um ovo novinho família, ainda desperdiçou ovo. Eu tô fazendo projetinho e o ovo pra mim era bom hoje, né? Mano, ovo quebrado. Mano, pelo menos, pelo menos, pelo menos não tá podre esse ovo, né? E eu quero subir lá falar com ele, mano. Ele mora lá, eu sei onde é o apartamento, é o 1002. Não, mano, não é esse. Por que você tá achando que aqui é um invasivo? Que desgraçado lá que é, a única pessoa que a gente deixou o ovo na frente da casa dele, sem quebrar. Só de brincadeira, escrevemos no ovo ainda, que a gente sabia onde ele mora. Uma coisa que ele escreveu aqui no quadro aqui. E daí, ele pega e faz um negócio desse, mano. O que que a gente faz? Não sei, mano. Porque realmente só pode ser ele. Porque quando a gente foi embora, a gente... A gente deixou um ovo na porta da casa dele. Deixamos, só um ovinho, inofensivo. Quem não sabe, eu vou até pôr esse pedaço do vídeo aqui. Família, pra quem não sabe, ó. A gente veio pra São Paulo um tempo atrás, certo? Por quê? Porque algum desgraçado entrou aqui no apartamento, não sei como. E invadiu esse apartamento, revirou as coisas aqui e tudo mais. Aí, no final das contas, vi as câmeras de segurança, descobrimos quem era. Descobrimos que era o cara do 1002, lembra? O cara do 1002. Fui até lá, liguei pro cara, mandei áudio pro cara. O cara pegou, me tirou pra louco. Me tirou pra louco, só que eu não quis briga porque eu sou cagão. E porque eu não queria briga, porque o cara mora aqui no prédio. Ele consegue entrar nos apartamentos pelo que eu sei, deve ser ladrão. Aí, o que acontece? Eu peguei e falei, então vamos dar uma zoada nesse cara. Eu vou pegar um ovo, que é minha marca de registrada, que é ovo, né, família? Vocês gostam que eu uso ovo e tudo mais, o ovo. E o que eu fiz? Eu peguei o ovo, escrevi ovo, sei onde você mora, que é a mesma mensagem que ele colocou no nosso quadrinho aqui. E coloquei na frente da porta dele e saí, fui embora. Fomos viajar, bonito. Aí, agora a gente voltou, já tem uns dias. Estamos fazendo os combicast aqui em São Paulo, tudo mais. Daqui a pouco nós voltamos lá pra Camboriú, mas por enquanto estamos aqui. Aí o cara pega e quebra a porra de um ovo na frente aqui de casa, mano. Eu acho que ele, tipo, quis dizer, ah, eu sei que vocês voltaram. Será que foi isso? Eu acho. Eu sei se vocês voltaram, pega e fode aqui a frente, fica fedendo o ovo ali pra sempre. Agora, você sabe que o ovo não sai, né? Nossa. Você sabe que o cheiro de ovo não sai, né? Inclusive tem que limpar lá. Não, você tá de sacanagem, mano. Eu acho que ele quis dizer, ah, eu sei que vocês voltaram. Ah, eu tô aqui. Mas, sei lá, né, vai ver, tipo, foi só pra terminar a briga, entendeu? Vocês não me deixaram o ovo? Então, pra quebrar, tá de sacanagem. Mas será que é o meu ovo? Não tá escrito na casca, nada? Não tá, né? Não sei, a parte de cima não tem nada escrito. Pois é. Aí, o que que... Ó, família, pra quem não tá entendendo nada, eu vou colocar um pedaço do vídeo. Foi. Aquele pedaço, o pedaço do vídeo que a gente colocou. Vou fazer, vou fazer um resumo da história e vou colocar aqui no vídeo. Daqui a pouco eu volto com vocês. Tamo junto. Não, eu entro. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Só assim. Puta merda, amor. Entraram aqui. O que foi? Entraram aqui. Tá bagunçado, tá bagunçado. Entraram aqui. Puta que pariu, amor. Caralho. Entraram aqui, mano. Tem alguém aqui ainda? Tem alguém aí? Bom, família, vocês viram aí essa merda, né, que aconteceu. Eu vou interfonar pra esse cara, amor. Não, não. Eu vou interfonar. Bom, deixa eu só falar uma parada antes que eu tenho que falar com a galera no vídeo. Posso falar antes, rapidinho? Antes de eu interfonar pro cara? Você vai interfonar. Não, eu vou interfonar pra ver se foi ele só. Vou ligar pra ele na boa e falar, foi você? Ele é cuzão. Ele vai falar que foi ou não foi, certeza. É, ele não mente não. Quando é, ele fala, né? Pois é. Então, mano, deixa eu falar pra vocês uma coisa antes que eu preciso falar pra vocês. Já precisava gravar um vídeo e ir falando disso. Mas, enfim, já vou aproveitar essa oportunidade. É o seguinte, eu tô com um canal novo numa plataforma chamada COS TV, família. COS TV, o que que é? É uma plataforma que é uma concorrência desse aqui, dessa plataforma aqui. E lá a gente posta vídeo. Lá pra quem tem canal, pra quem produz conteúdo, lá é muito bom. Porque a partir do primeiro vídeo, você já recebe, família. Isso é muito legal. Então, cola lá na COS TV. Tem um link aqui na minha descrição. Que é pra ir direto lá pro meu canal lá na COS TV. Então, eu tenho vídeos lá e tenho vídeos aqui. Tenho vídeos exclusivos lá e tenho vídeos exclusivos aqui. Então, cola lá, se inscreve se você tiver canal. Cria teu canal lá também, que é muito da hora, beleza? Mô, vou interfonar pra esse cara agora. Não, 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 não. Não, já deu o recado que eu precisava pra galera. Vou interfonar pro cara aqui. Mil e dois, né? Você sabe que eu não. Mil e dois, esse aqui, ó. Bloco B, bonitinho. Mô, você sabe que eu não... Não, pera, vamos conversar sobre isso. Deixa, amor, deixa eu interfonar. Deixa, pera, a gente vai conversar sobre isso. Por quê? Porque, mano, às vezes o cara fez isso só pra terminar a briga, entendeu? Que termina a briga, começou outra. Amor, deixa eu interfonar, amor, sério. Deixa. Ó, sabe por quê? Vou deixar eu interfonar. Por quê? Ó, ó, fala. Uma, que eu detesto briga. Certo. Outra, que negócio de ovo não dá certo. Por que não? Por causa do 20 de está calculante. Sim. Certo. Porque, ó, na verdade, eu falei desde o começo do negócio do... Tira do negócio. Desde o começo lá do vídeo, eu falei, do vídeo, do negócio, eu falei pra você não fazer por quê? Porque não ia dar certo. O quê que não ia dar certo? Aí você falou, ah, mas vamos só levar um ovinho pra ele de presente. De brincadeira, certo. É, de brincadeira. Mas por que as pessoas odeiam tanto ovo? Eu não sei, elas se sentem ofendidas. E eu falei que não era pra fazer, aí quase que alguém levou uma facada. Você tem noção disso? Tem, tem noção, só que até então, mano, olha isso aqui, olha isso aqui, ó. Mas tem cachorro, mas tem vizinho, entendeu? Os vizinhos vão olhar. E aí? Que negócio é esse? Tem isso aqui, os vizinhos escutam tudo. Ué, deixa que escute, é bom que eles saibam que tem um pilantra, um cara de má índole aqui nesse prédio. Eu acho que não dá certo. Por quê? Porque você viu. Eu não sei, porque as pessoas se ofendem com ovo. Mano, o problema é dessa pessoa, eu não me ofendo e eu vou, vai ter volta, mano. Só que se você for tirar a satisfação, você não sabe no que pode virar. O negócio lá do que dizem, a gente não imaginava também. Quem imaginava que ia vir um outro cara do nada dando uma voadora com uma faca assim na mão? Mas não foi uma voadora, só foi uma faca, quase uma facada. Então, mas o cara apareceu assim, ó. Então, foi. Foi foda. Quem que ia imaginar? Por quê? Mas, mano, mas é outra situação, mano. É que nem esse, eu nem queria ter deixado um ovo na porta dele antes de... Mas ele pegou e ele entrou aqui na nossa casa, invadindo a nossa casa. Ele pode ter visto coisa nossa aqui. Sabe, era isso que ele queria, era se aparecer. Deixa eu ligar lá. Não. Amor, só ligar, não vou lá falar com ele. Não. Então, eu vou lá falar com ele. Não, não. Eu vou lá, dá licença, eu vou lá falar com ele. Eu sei o apartamento dele, deixa eu ir, dá licença. Dá licença da porta, dá licença da porta. Dá licença. Eu não concordo, acho que... Ai. Ai, o quê? Doeu o quê? Não, os vizinhos, meu Deus do céu. O que eles não estão pensando? Amor, azar dos vizinhos, o negócio é com nós e com esse vagabundo aí. Deixa eu ir lá. Não. Por que que não deixa eu ir lá? Porque não. Você tá do lado dele, né? Não. Você tá do lado dele, você tá querendo defender ele? Tá achando graça? Sua amigona do... Tá achando graça que ele tá zoando nós, né? Não. Deixa eu limpar o ovo aí, pelo menos, então. Não, eu vou limpar. Deixa eu limpar. Não, eu limpo. Eu limpo. Eu limpo na casa toda. Não, vai pra lá que eu limpo já. Eu limpo lá. Hoje é meu dia de limpar a casa, eu limpo ovo. Então eu quero que você se acalme e não vá falar com ele. Amor, você tá de sacanagem com a minha cara. Não. Deixa eu ir lá falar com a minha cara. Por que? Tô ficando bravo, juro por Deus. Amor, é sério, tô ficando muito puto. Deixa eu ir lá. Por que que você tá segurando? Deixa eu ir lá, sério, dá licença. Amor, dá licença, é sério. É sério, deixa eu ir lá, sério. Por favor, deixa eu ir. Deixa eu ir. Eu vou chamar o elevador. Não vou nem chamar o elevador pra não demorar. Eu vou de escada, meu. Eu vou de escada. Deixa eu ir lá. O que você tá fazendo aqui comigo, amor? Deixa eu ir lá, sério. Eu vou lá, último andar, filho da puta. Amor, não, não, não. O que que foi? Amor, não, 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 não.